. 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 aqui ó a ceva bruta aí que eu estou preparando ó soja e milho e fareia de fubá para nós pegar aqui é papaterra Jair? papaterra, piau, tilápia tudo aqui ó a ceva está bruta cara ó só jogando aqui ó vou deixar aqui debaixo olha o peso que está aqui já ó só o godão aqui cara agora é só lançar dentro do rio ali e sábado nós vim pescar para a gente pegar os peixão aqui vamos lá vamos colocar isso aí lá vou amarrar ela aqui mesmo galera ó vamos lá pega para a gente dar uma olhada nela vou tentar pegar ele aqui olha isso ali solta aí baixa de um jeito que está lá não o que que eu te falei nossa tudo com medo hein só o sabuto aqui olha aqui embaixo aqui nossa senhora ó tá bom hein tá tudo com medo cara só vim pescar né Jair aí é olha aí como é que estamos aí ó e olha o cheiro rapaz peça só vou mostrar para vocês cara vou mostrar para vocês como é que está ó olha aqui pessoal olha só a situação desse milho olha aí para você ver tudo com medo Jair olha aqui cara ó Jair olha as pontinhas desse aqui Jair ó tudo com medo rapaz desse lado de cá aqui chega a estar torado Jair ó que alto lá tudo vai aí olha aqui Jair ó é tem um aí que parece que está novinho mas no fundo pois é no fundo aqui né tá tudo com medo cara parece que foi até hoje pois é ué só vim pescar aqui no horário cego e pega né agora é rapaz eu ainda boto nessa cia ou boto nessa ceva aí ainda passar essa onda do frio hum aí fica bom né sabe já pode dar uma testada né aí eu vou trazer mais milho galera e vou colocar aqui dentro aqui para não acabar a ceva ficou top isso aí ó ficou bom não ficou ficou mete o milho aí dentro aí só essa pedra que é pesado demais para tirar depois vou arrumar umas pedras para o menor tem ali não tem aqui do lado é para desengatar isso aqui agora vira um cão não o dia que foi embora o dia que foi embora na hora que vou desengatar na hora de ir embora ah entendi na hora que chegar não pode né é depois que chegar aqui não pode não na hora que foi embora mesmo é você viu aí né pessoal como é que está a ceva né toda comida cara estou impressionado como é que está a comida aqui de piau é muito peixe que tem aqui comendo isso aqui ué não tem eu fico aqui achando que não tem peixe aqui mas você colocar uma ceva dessa aqui e vê ela agora toda comida desse aqui né já comida assim de jeito aqui é bom demais e o menino falou que veio aqui domingo ainda pegou um piauque ainda pequeno mas pegou é mas pega então eu vou colocar a outra ceva agora ele deve tora essa saca aí todinho agora já está bom demais aí sábado é o dia aqui gente vou terminar de colocar a ceva aqui tá bom primeiro a gente ficou só o bodó ali dentro ali também não é foda não não aí não mais o que é que eu pesco pegou rapaz do céu ficou com a soja pô então o Jair é um pescador ué rapaz eu estou falando para você que aí é bom de pescar galera olha o tamanho do outro lambari que o Jair já pegou aqui está fria já é um barizão de colher beleza aí pessoal ó trouxe o meu amigo Jair hoje para ver a ceva mal chegou e já pegou um lambarizão já ó show de bola vou fazer uma palinha vou meter ele aqui na minha brusa para ele não ficar com frio vou amarrar junto com esse daí né tem uma beirada de corda aí ó sobrando tem uma beirada de corda aqui amarrando aqui né mas amarra aqui ó essa ele está amarrando no fundo né amarrando no fundo é é né pega aqui a mão aqui assim ó né não calma aí nós vamos fazer uma laçada né tem gelo é isso aí você não amarra um saco aí não 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 tira ela daí dentro gente só tirar daí dentro mais água derramada aqui é mesmo aí ó só amarra um saco que fura ele não dá para amarra um saco né é não sei eu acho que dá e aí se não der na escura ele rasga ele é capaz da senhora de puxar ele vai soltando é isso solta não já era mano só ó precisa nem furar não né só descer precisa nem furar lá não né só descer o saco não os peixes só lá os peixes mesmo furam né agora tirar esse aqui agora que é dureza pega isso olha aí vai nossa senhora está solgodói esse aqui vou jogar lá dentro pode deixar deixa escorregando aí ó o saco vai ficar um pouco de jeito aí depois da funda depois da funda né é que ele vai enchendo olha lá como é que ficou ele vai enchendo e vai descendo acho que ele ficou mesmo mas acho que ele vai descer ele desce olha lá ela já está soltando as bolhas as bolhas olha lá já está descendo ah ficou top demais Jair ficou bom demais cara agora eu vou dar uma sacudida nesse daqui ó para ver como é que está isso aqui ele é furado? ele é furado quero ver como é que ele está também olha aí para ver como é que ele é ó o peixe é só mamando né gente Jair, deixa eu te falar que o peixinho pulou aqui dentro aqui mas pula pula o peixinho pulou aqui dentro cara ó olha só que louco o peixe que é isso? cara não tem cara de ser piaba não deixa eu ver ele tem cara de ser uma piampara olha o rabinho dele ó olha o rabinho dele ó olha o rabinho dele olha o rabinho dele o lambari tem uma raiva dentro? tem uma raiva dentro? deixa eu ver aqui olha aí Jair, é diferente ó joga na água? não pode jogar isso aí na água até não tem que compor assim essa borda aqui é de preenchar não é não não é não não é não tem que usar 0,75 no olho e 1,25 no outro 5 está longe e para perto aqui ó mas deixa um pedacinho assim ó de que vinha passando dá deixa eu amarrar aqui ó deixa eu amarrar vou pegar um eu vou pegar um eu peço aqui que tem coisa que pega os alíxos nem com minhocas eu vou mostrar só mesmo a minhocinha aqui deixa eu borrachando sem fazer barulho aqui E aí, Tijairo, o que você achou da selva? Rapaz, lá é bom, viu? Bom, né? Galera, a gente tá indo embora Mostrei pro Tijairo aqui Como é que é o lugar da selva, né, Tijairo? Ali vai ter futuro Ô, lá é bom, eu fiquei animado demais com o negócio dos milhos Tá tudo comido, cara, né? Você viu também o pescado lambari lá, aquele peixe que entrou na linha lá, hein? Foi, eu vi Eu coloquei também um lambarizinho, você viu? O meu, tudo Lambarizinho lá e o lobozinho entrou, mas não dei conta de arrancar aí, não Pesado demais Muito frio hoje também, nós viemos só pro a selva, né? É, cara, aqui tá muito frio em Goiânia, né? Todo mundo tá sabendo aí dessa frente fria No Brasil todo aí Espero que vocês compreendam aí o horário que a gente tá gravando aqui Do jeito que ele tá dirigindo aqui Vou parar um pouquinho pra despedir de vocês Senão vocês vão ficar louco aqui comigo, aí Tá doido de ficar só balançando Que chato, né? Vai dar certo a pescaria Tá bom então Então é isso aí, pessoal É... Vamos ver o que que dá sábado lá A gente armou a selva lá com bastante trato Bastante coisa pra eles comerem, né, Jário? Num local bom Tem, tem muita trava A única coisa que tá atrapalhando lá é a... O frio Só o frio Vai dar certo Vai dar certo Vamos ver aí, então Galera, ó Até mais então Até a próxima, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Da gente lá Dar uma manutenção na selva E domingo a gente tá aí Tá bom?